Abre as mãos por gentileza Você veio só aqui? Eu vou ser profeta de Deus pra ti Você já conversou comigo? Não? Alguém perguntou alguma coisa pra você aí? Também não? Eu tô pregando essa palavra E o anjo do Senhor Eu tô pregando aqui e eu tô vendo Toda hora o anjo do Senhor Descendo, passando Pelo corredor, entrando Na tua fileira e parava na tua frente Aí acabou a visão Aí eu continuo pregando, porque eu gosto de pregar pra depois Revelar Só que eu continuei pregando Eu vi de novo a repetição Na visão, o anjo fazendo O mesmo trajeto, parando aí Parava de pé na tua frente e subia Então eu pregando de novo Quando foi a terceira vez, eu falei Eu vou falar aqui agora Deus falou assim pra mim Leonardo Essa Palavra É toda pra ele Deus falou assim pra mim O problema O problema Não é As alianças que você faz E sim A tua vulnerabilidade A sua pureza E a sua inocência Que faz A pessoa Maliciosa Passar a perna em você Por isso que tu dividiu O teu projeto Que Deus deu pra você Por isso que Deus Deu um projeto pra você E você dividiu Vem cá Voltar Eu desci pra ir até você E Deus falou Não, é ele que vem voltar Eu vou voltar Deus falou assim pra mim Eu tô sentindo Deus aqui Filho, fica de pé E repita aqui comigo Fica de pé Fala assim comigo Tem um microfone pra dar pra ele? Eu tô sentindo muita glória De Deus aqui Pega o microfone aqui Fala assim ó Eu tenho que aprender Eu tenho que aprender A deixar A deixar De confiar De confiar No homem No homem E só confiar em Deus E só confiar em Deus A pureza A pureza Que tá no meu coração Que tá no meu coração Se transforma Se transforma Ponto fraco E ponto fraco Pra aqueles que não tem Aliança com Deus Para aqueles que não tem Aliança com Deus Me ferir Me ferir Olhe pra mim agora Deus falou assim Eu vou te dar mais uma chance Porque era pra você Tá lá em cima Deus te deu o projeto De como trabalhar De como mexer De como começar De como vender Deus te deu Tudo Masticado Pra você Você Confiou Em alguém Que você Implantou a ideia Dentro de alguém Que nem tinha Sonho Projeto Parecido E depois que você Abriu a tua boca O Acabe O que não tem Aliança com Deus Sabe o que fez? Te roubou Te decepcionou Te frustou Era pra você Tá afastado De igreja Era pra você Nem tá aqui no culto Porque teu coração Porque teu coração Foi pisoteado Mas Deus falou pra mim Leonardo eu levantei ele Como eu levantei Josafá Ele tem aliança Comigo E Deus falou pra mim Leonardo eu vou usar Um homem Um homem muito Próspero Vai te procurar Um homem muito Próspero Mas esse homem Não tem aliança Com Deus não Mas Deus vai usar ele Pra te abençoar E ele vai te procurar E você vai ficar Até com medo De fazer uma aliança E Deus tá falando Pode entrar Que eu tô no negócio Deus falou assim pra mim Leonardo É Deus falou Esse ano ainda Te torço De 2021 Eu vou fazer Um morrer Tão forte Nas águas Que ele vai me glorificar Porque Deus falou pra mim Que durante o período Você deixou de sonhar Deixou de projetar E começou a se contentar Tá bom que eu tenho Tá bom que eu vivo Eu quero é paz Eu não quero Deus tá dizendo Eu te chamei pra coisa grande Esse homem Que vai te procurar Ele tem muito dinheiro Ele não precisa de dinheiro não Mas ele vai investir Porque o projeto Tá contigo O dinheiro vai vir dele Eu via Eu via um papel Eu via um contrato Eu via um advogado E dentro desse contrato Eu via números Eu vejo o número zero Eu vejo o número 14 Eu vejo o número 6 Tudo de sequência E eu disse Deus que número é esse? E Deus falando Vai revelando pra ele E eu via CNPJ E eu via um nome Dentro desse contrato Chamado Luiz Aí tu pegava uma caneta Por que que você tá chorando? Meu nome é Luiz Ricardo Como é que é? Meu nome é Luiz Ricardo Seu nome é Luiz? Seu nome é Luiz? Seu nome é Luiz? Então assina o contrato Luiz Assina o contrato A primeira vez Tu não me consultou Mas essa Eu te dou De rechonamento Receba a redonda Do Espírito Santo A corra Para a barra 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 Se o inimigo quiser me combater Enquanto ele marcha O meu Deus desce aqui Abre a boca crente Abre a boca crente Abre a boca crente Abre a boca crente Cheia do resse Cheia cheio Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida Mudar Em meios lutas Eu vou triunfar Pois eu sei Que é só em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que inventarei A unção invadir eu sei Olhe pra mim Quem sabia disso aqui que eu tô falando? Ninguém É Deus que tá falando Aqui não é combinado não? Não Tem gente que fala que eu pago a dor Eu tenho que ter muito dinheiro Porque todo culto eu revelo pra caramba E detalhe Eles congregam conosco A maioria vai ficando aqui membro Aceita aqui dois membros Deus ainda revela Enquanto tiver profeta na terra Deus ainda fala Deus ainda fala Dá um abraço nele E a igreja glorifica a Deus Abre a boca Pai da Glória Abre a boca Obrigado.